Eu acho muito estimulante quando você coloca as pessoas, atores da sociedade civil, diante desses desafios, né? Porque é um desafio você estar diante de uma plataforma que tem essa complexidade, mas que também pode ajudar você a alçar possibilidades de projeto, possibilidades de justificativas verídicas para trabalhos que se tenta implementar na ponta. Nós precisamos sempre ter os setores representados ali, gestão, o trabalhador, o usuário, aí no caso a sociedade civil com a pesquisa. E isso é fundamental, você tem que estar em todas as esferas do SUS, da gestão, do Estado, porque um ponto de vista não é capaz de esgotar a realidade. Para nós tudo isso são novidades, né? Então a gente agradece muito a presença de vocês e evidentemente eu desejo que isso aqui seja um encontro dos mais frutíferos possíveis, né? E que o diálogo seja mais franco, mais intenso e nesse diálogo a gente possa construir coisas novas e momentos novos no desenvolvimento tanto do SIDACS e como possa mais intensamente contribuir para a sociedade brasileira. Tornar esse momento um momento de fato de diálogo, de interação, de compartilhamento, de conhecimentos múltiplos. E aí a gente imagina justamente que a nossa força está nisso, na união desses múltiplos conhecimentos para essa luta, né? Por uma sociedade mais justa, menos desigual. E aí vocês têm, obviamente, um repertório e toda uma história de vida de vocês no contato, no cotidiano do trabalho de vocês, que é um pouco dessa recuperação, dessa discussão em torno do engajamento público da ciência no SIDACS, que é essa ideia de uma interação entre pessoas de múltiplas realidades e que vão justamente interagir com pesquisadores e pesquisadoras nesse processo de produção do conhecimento. Eu me chamo Débora Olimpio. Meu nome é Terezinha de Jesus. Eu me chamo Duvalina Rodrigues. Meu nome é Ana Cunha. Sou Lúcia Gato. O que eu queria muito é que a gente tivesse esse ganho, esse aprendizado com o Projeto Cedir, e principalmente para a epidemiologia enquanto campo científico, que é sair dessa postura de ilustrar as desigualdades. Mas como é que a gente movimenta e a gente mobiliza essa discussão para um outro movimento político, para uma forma de fazer com que essa ciência, de fato, se comprometa com o enfrentamento das desigualdades. Primeiro é tentar compreender não só a noção cartográfica que sempre nos foi ensinada, que sempre nos foi martelada, mas o território a partir de uma outra premissa, de uma premissa voltada para uma lógica civilizatória que para nós interessa e que em muitos momentos foi ameaçada. Esse território negro que o tempo todo a sociedade tenta aí, das diversas formas, e manifestando o racismo, tenta aí extinguir e exterminar. Então acho que a gente também tem esse papel pela academia de fazer esse debate e pensar a partir do que tem acontecido com a gente ao longo do tempo e na atualidade. Os princípios epidemiológicos que nos identificam têm que tratar sim do processo discriminatório, das questões ligadas à racialização, dos números, dos dados relacionados à violência e à qualidade de vida e morte dos negros, das mulheres negras, dos povos originários. Essas questões de gênero, de idade, raça, cor etnia, de renda, de territorialidade geográfica, das disparidades regionais, elas são componentes que trazem interseccionalidades e que têm impacto em todos esses indicadores. Quando a gente fala de saúde sexual reprodutiva, são inúmeros os temas que são abordados. Inclui, por exemplo, o acesso à informação, o acesso à educação integral em sexualidade, que ainda é um desafio grande no Brasil, inclusive, quando a gente compara com outros países da América Latina. Também o acesso à possibilidade de viver os processos corporais de uma forma digna, de uma forma saudável e positiva. Eu estou com essa missão hoje de trazer um resumo dos nossos principais cachaços, das principais pesquisas sobre o impacto das políticas sociais na saúde. A Lime já trouxe as potencialidades e outras oportunidades de análise que a gente pode ter em relação a diferentes desfechos e também diferentes populações. Eu queria primeiro deixar essa primeira pergunta para que a gente possa então começar a entender como é que vocês veem esses estudos, como é que vocês veem esses impactos nas populações mais diretamente beneficiadas por esses problemas sociais? Então a pergunta que eu achei que a gente ficou é assim, como é que aparece a questão do quesito raça-cor nesses dados utilizados? E como que a gente pode pensar conjuntamente mecanismos de enfrentamento desse racismo institucional que está desde a produção de dados lá na ponta até a realização das pesquisas? Então a gente está avançando muito, fazendo esforços nessa direção de discutir as subpopulações, discutir as necessidades de saúde, a raiz das desigualdades, pensando no cadastro único e também utilizando esse fato do cadastro único ter um preenchimento muito bom para as variáveis socioeconômicas, demográficas, incluindo raça-cor, território e outros marcadores, para também complementar informações que às vezes não vêm tão boas nos sistemas de informação e saúde. Como é que se produz esse conhecimento que está numa revista científica internacional para a tomada de decisão e conhecimento dos gestores que estão aqui fazendo políticas públicas no Brasil? Então tem uma preocupação muito grande do núcleo de comunicação, de mostrar esse resultado e traduzir esse resultado para que a pessoa que esteja lá fora entenda o que a gente está falando. Todos esses materiais a gente tem feito esforço, alguns não estão, alguns estão nas redes sociais, você pode encontrar aqui, a gente está presente em cinco redes sociais diferentes, para o uso de cada um, além do e-mail, além de realmente ir do próprio site. E pela tarde a gente pensou nesses momentos de reuniões paralelas em que a gente vai discutir pontos específicos desses diferentes eixos de pesquisa. A pergunta principal que a gente vai tentar discutir hoje, a pergunta norteadora, é como as desigualdades têm impactado nos serviços de saúde em seu contexto? E as desigualdades serão o foco dessa discussão com todos vocês que estão aqui. A conhecimento. Naquela área de favela, naquela que é realidade lá da cidade, que tem mais demanda de saúde mental, que tem mais doença crônica, que tem mais doença infectocontagiosa e no dia a dia é puxado. Temos muito trabalho pela frente, então eu acho que esse tipo de conversa e esse evento, ele foi pensado exatamente nisso, para que a gente possa não só ter o diagnóstico, mas ter esse movimento aí, né, de formadores de opinião, de lideranças, né. Mas estar hoje aqui com vocês, podem ter certeza, eu saio muito mais fortalecida de levar para a rede de mulheres negras, exatamente sabendo o nosso papel de estar hoje aqui nos IDARCs. Para uma ciência que se pretenda não só entender o mundo, mas transformar o mundo onde ela produz conhecimento, é fundamental ela se articular com a sociedade civil, com os movimentos sociais, com aqueles que no dia a dia contribuem para que o coletivo, as populações, melhorem sua condição de vida. E é fundamental esse passo que o CIDARCs, que a Fio Cruz e o CIDARCs têm dado, de se aproximar de movimentos sociais da sociedade civil para ouvi-la. Antes a gente não tinha direito nem de voz e nem de fala, então a gente está evoluindo. E a gente só vai evoluir, como a Denise falou, em conjunto. Essa luta é de todos nós, não é só de um povo, ou só de uma raça, ou só de uma cor, é de todos nós, porque todos nós somos seres humanos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto